Farm ou Staking? Qual é a melhor opção para você obter rendimentos nas plataformas Define? Nesse vídeo eu vou tentar esclarecer para você quais são as diferenças e as principais vantagens e desvantagens de cada uma dessas funções. Primeiro a gente precisa entender o que é o Farm e o que é o Staking. O Staking praticamente, para simplificar, você simplesmente bloqueia os seus fundos em troca de recompensa. No caso do Farm você vai fornecer liquidez para os dois pares que você escolheu, ou seja, suas criptomoedas enquanto estiverem fornecendo liquidez vai ser negociada por outras pessoas. O detalhe que a gente tem que observar aqui é que há uma diferença entre elas, principalmente no quesito Farm. No Farm é mais avançado, digamos assim. Já no Staking é bem prático de se fazer. Você precisa de apenas poucos cliques, tanto para fazer o Staking como para retirar do Staking. No caso do Farm você vai precisar adicionar liquidez, depois adicionar no Farm e em seguida remover liquidez e depois retirar do Farm também. Então o processo é um pouco mais avançado no Farm e um pouco mais simples no Staking. Agora a questão é a seguinte, qual deles rende mais? Qual é mais lucrativo? E esse é um ponto que a gente deve analisar. Primeiro, há uma diferença bem grande quando o assunto é Farm. Você precisa de dois Tokens para você fazer este Farm. Ou seja, você precisa comprar duas criptomoedas, por assim dizer. Digamos que você vai fazer um Farm do BUSD com o BNB. Então você vai precisar desses dois Tokens para você fazer esse Farm. Então você vai adicionar liquidez para esses dois pares em quantidade iguais, baseadas no dólar. Em seguida você já pode fazer o Farm. No caso do Staking, você simplesmente utiliza geralmente a moeda da plataforma. Um exemplo mais clássico do que a gente utiliza é a Cake. Simplesmente faz o Staking da Cake para ganhar outras criptomoedas. E aí entra um ponto bem importante. No Farm, geralmente você ganha a criptomoeda da plataforma. E esse é outro diferencial. No caso do Staking, você passa a ganhar a criptomoeda que você está fazendo o Staking. Ou seja, você pode ter uma lista infinita de criptomoedas para você obter rendimentos fazendo o Staking da criptomoeda que você deseja. Bom, deu para entender essa parte? Primeiro, no Farm você consegue ganhar a criptomoeda da plataforma, certo? Já no Staking você vai usar a criptomoeda da plataforma para ganhar outros Tokens. Esses são diferenciais também, exclusividades de cada um, por assim dizer. Agora, a questão de rendimentos, a questão de lucro. Qual é o melhor? Qual que você deve utilizar? Bom, se você é um usuário que está começando agora, o ideal é que você vá para o Staking. O Staking é simples. Você simplesmente compra o Tokens da plataforma, que por si só tem um potencial muito grande de crescimento, porque a plataforma tende a crescer. Lembrando que estamos falando de plataformas mais estabelecidas, mais estáveis no mercado, como, por exemplo, o PancakeSwap e o Unuswap, tá? Então, você compra, você toma na plataforma e vai fazer o Staking. Agora, se você é um daqueles usuários que gosta de correr um risco um pouco maior, a ideia é que você vá para o Farm, porque aí você vai ganhar a criptomoeda da plataforma, porque, como eu disse, tem um potencial muito grande de crescer. E não é só isso. Você pode usar a criptomoeda da plataforma para você ganhar novos toques. Ou seja, no final das contas, o Farm é mais lucrativo do que o Staking. Mas tem uma desvantagem do Farm em relação ao Staking, que você precisa comprar dois toques. Lembra que eu falei para você? Então, geralmente as Farms mais lucrativas são de projetos que acabaram de chegar. E você comprar esses projetos novos que acabaram de chegar é um risco mais elevado. Tem um risco desse projeto acabar derretendo, acabar perdendo valor. Então, você tem que correr esse risco para você obter os melhores rendimentos na sua Farm. Então, neste caso, é uma desvantagem do Farm em relação ao Staking. Mas, no quesito lucro, o Farm é mais lucrativo do que o Staking. Bom, então a gente tem um caminho que, uma ligação entre eles com o Farm. Conforme mencionado, você consegue obter as criptomoedas da plataforma. E, com as criptomoedas da plataforma, você consegue fazer o Staking, certo? Então, essas são as principais diferenças entre eles e vantagens e desvantagens de cada um deles. Para você fazer a sua... para você receber de volta para a sua carteira, o Staking também é mais prático. Você simplesmente vai clicar em um menos e receber. No caso do Farm, você precisa retirar o Farm, depois remover a liquidez e aí sim você vai ter o saldo na sua carteira. Lembrando que, no caso de uma atualização, por exemplo, pode incluir a PancakeSwap. No momento, está em V2, a Uniswap em V3. Então, sempre que há essas atualizações, quem está fazendo o Farm é necessário remover a sua liquidez para depois adicionar novamente em uma versão mais nova. Isso não acontece para quem está fazendo o Staking. Você simplesmente pode deixar do jeito que está. Bom, espero que você tenha entendido as vantagens e desvantagens de cada uma e agora você pode decidir em qual você vai aplicar. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!